Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Aperta a bomba completa, proteja de acordo. Não afiada que serve até para barbear. Repondo os arregadores! O drone de choque já foi. Bomba localizada pelos inimigos. Arame farfado instalado. Larga-os-grupes. Não estou atingindo ali. Apenas os inimigos e os inimigos. Tem mais um com montanha, mais um com montanha, Blackbeard Oi, Smoke A gente aliado vivo, falha na missão, aliados eliminados Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba O desativador foi recuperado, vá até a localização da bomba e desative-a O desativador foi protegido novamente Explosando fracos Estou saqueando uma fraca em perto Em perto, fracos Depondo carregadores Depondo carregadores Estão agentes das forças inimigas Inimigos eliminados Estão aliados bem suscetíveis